Música Bem-vindos e bem-vindas ao Viva Mais Receitas. Eu sou a Patrícia Hopf e fui convidada pela Vitaliv para a temporada Volta ao Mundo, que está deliciosa. O prato de hoje é tipicamente colombiano e você pode servir como petisco. E modéstia à parte, é a melhor receita de arepas que você vai provar. Essa receita é muito comum nos lanchinhos e nos estádios de futebol da Colômbia. E se for bem feito, a torcida vai à loucura. Bora cozinhar? Para fazer essa receita é muito fácil. Basta misturar a farinha de milha amarela, aquela usada para fazer polenta, com mussarela ralada, Leite Uma pitada de sal E o óleo de soja Vitaliv Agora é só mexer muito bem. Na Colômbia, as arepas são feitas com farinha de milho branco. Mas como aqui no Brasil é muito difícil de encontrar, vamos usar a farinha de milho amarela. E assim que a massa estiver bem homogênea, é só moldar. E agora que as arepas já estão moldadas, eu vou dourar aqui na frigideira dos dois lados. E para isso eu vou usar o óleo de soja Vitaliv Que ele é alta qualidade e pode ser usado em diversos preparos, refogados, assados, molhos e frituras. Na fritura, especialmente, esse tipo de óleo tem uma vantagem. Ele pode ferver em altas temperaturas sem perder as suas propriedades benéficas. Sabia disso? Comenta aqui! Arepas bem douradinhas, vamos fatiá-las ao meio. E para essa opção, eu vou rechear com queijo mussarela ralado. Agora é só voltar para a frigideira e deixar o queijo derreter. Olha isso, gente! Ficou exatamente como eu queria. Agora vem a melhor parte. Faz aí, me conta, hein? Ah, vocês sabiam que as arepas colombianas podem ser recheadas de diversos sabores? Se você testar algum por aí, comenta aqui que eu quero saber. E no final desse vídeo, vamos deixar um card com outra receita de volta ao mundo. Aproveita para se inscrever no canal e não guarde esse vídeo só para você, hein? Compartilha ele com seus amigos que adoram cozinhar também, hein? Fechou? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto